Música Olá, no ar notícias e você confere a partir de agora os fatos que são destaque na região. Música A Prefeitura de Congonhas promove debate na próxima segunda-feira, dia 7, na Câmara Municipal sobre a política ambiental de Congonhas. Na mesma ocasião será apresentada a lei que implanta a disciplina de educação ambiental na rede municipal de ensino. O evento é parte da Semana do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que acontece até o dia 13 de junho. Este é o segundo ano em que Congonhas promove uma semana inteira de atividades voltadas à conscientização ambiental. Outro destaque será o lançamento dos projetos Saco é um Saco e Ida e Árvore. A programação ainda inclui passeata, palestras, seminários e caminhada ecológica. Veja a programação. No dia 7 de junho haverá palestras nas escolas municipais. À noite, na Câmara, haverá o debate em torno da proposta de legislação, que significa, na prática, uma apresentação da política municipal para o meio ambiente. E como reforço a esse propósito, será apresentada a lei que implanta a disciplina de educação ambiental na rede de ensino do município. No dia 8, haverá passeata das 8 às 11 horas da manhã no centro para o lançamento da campanha Saco é um Saco. Este projeto incentiva o uso da sacola retornável. No dia 11, será o lançamento do projeto Árvore e Vida. Neste projeto, a cada criança nascida em Congonhas, os pais podem solicitar à Prefeitura o plantio de uma muda. A árvore receberá o nome da criança. A placa pode ser solicitada nas diretorias de meio ambiente e desenvolvimento rural e na sede da Ematera, em Congonhas. As mudas serão plantadas no Parque Everardo, no bairro Casa de Pedra. No dia 12, a Prefeitura e a Associação dos Pescadores de Congonhas revitalizarão e plantarão mudas na rua Alberto Teixeira do Santos Filho, que liga a praia ao Dom Oscar. No dia 13, haverá a caminhada ecológica. Os participantes partem do centro em frente à Prefeitura e vão até o Parque da Cachoeira, onde haverá gincana e atividades recreativas. O Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paropeba apresentará formalmente, no dia 11 de junho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Plano de Desenvolvimento Regional, que foi elaborado pelo CDPAR, Centro de Desenvolvimento Regional da UFMG. Durante o seminário, será assinado o Protocolo de Intenções, entre o CODAP, que reúne as cidades de Belo Vale, Congonhas, Conselheiro Lofayete, entre Rio de Minas, GCEA, Bauru Branco e São Brás do Soço I, do BNDES e a Unesco, para a formulação de projetos que contemplem o desenvolvimento articulado de toda a região. Na manhã desta quinta-feira, um acidente na BR-040 provocou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. A psicóloga Natália Farage Machado, de 28 anos, estava em um veículo Astra e se envolveu no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Natália quebrou o pescoço e não resistiu. No outro veículo envolvido no acidente, estava uma motorista Cristiane Pinto Bertone, seu marido Juliano Bertone e um bebê de três meses. Para aqueles que não tiveram a sorte de ter um feriado prolongado e aproveitado para respirar novos ares, é bom se prepararem para um novo dia de caos. Mesmo no feriado, foi difícil dirigir pela cidade, havendo engarrafamentos no centro em algumas horas na quinta-feira. Isto tudo porque o nosso viaduto Duarte Nanogueira continua interrompido até domingo. E não é só isso. No bairro Carijós, a Copasa aproveitou para dar a sua contribuição para o caos, fazendo seus tradicionais buracos. Será que combinaram com a prefeitura? E como neste filme só tem vilão, tem invasor aviação presidente, que normalmente já é péssima com os trajetos alternativos. Então, nem se fala. Outra vilã pela própria natureza é a MRS, que além de importunar a todos com seus hábitos em tempo integral, fecha as chamadas saídas alternativas de hora em hora. Há ainda os caminhões de carga e descarga, que diferentemente de outras grandes cidades do Estado, que só permitem este serviço à noite, em Lafayette, eles fazem o que bem entendem e a hora em que entendem. Chegando alguns ao cúmulo de ficarem parados em fila dupla, próximo aos supermercados. Supermercados, Santana, Azevedo, Brasil, Rodoviária e Supermercado BH, esperando outros descarregarem para ocuparem o lugar destes. Enfim, este é o panorama em nossa cidade. No final deste ano, expira-se o prazo de concessão de dois importantes serviços públicos, prestados pelo município de Ouro Branco por meio de delegação. O de transporte coletivo e os serviços de água e esgoto. A administração municipal está trabalhando para promover a continuidade destes serviços. No caso do transporte coletivo, o Executivo enviou à Câmara Municipal dois projetos de lei que adequam nossa legislação municipal à Lei Federal nº 8.987-95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão dos serviços públicos. Logo após a aprovação destes projetos, o edital para a realização da concorrência pública para os serviços de transporte coletivo será publicado. Quanto aos serviços de água e esgoto, atualmente delegados à ACOPASA, além das normas previstas na Lei nº 8.987-95 para a decisão sobre a forma de prestação destes serviços, a partir do término do atual contrato, o município deverá obedecer também às normas da Lei Federal nº 11.445-2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Segundo esta lei, é obrigatório aos municípios para que se decida sobre as questões, ligadas aos serviços de água, esgoto, água pluvial e resíduos sólidos, que se elabore o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em junho, será iniciada em Ouro Branco a elaboração deste plano, que deverá ocorrer com a maior participação popular possível, conforme determina a mencionada Lei Federal. Serão realizados diagnósticos das demandas por saneamento básico, audiências públicas que orientarão sobre as metas sobre o saneamento básico, dentre outros planejamentos. Sobre os serviços de água e esgoto após a conclusão do plano, executivo, legislativo e população terão condições de conhecer o melhor caminho para o município de Ouro Branco. Ou seja, se os serviços continuarão a ser prestados por meio de concessão à Copasa ou outra concessionária, ou ainda se por meio de órgão próprio. A Prefeitura de Ouro Branco pede o apoio da comunidade para garantir a segurança na cidade. Quem quiser solicitar o acendimento de postes ou pedir reparos na iluminação pública, deve ligar para a SEMIG, que é responsável por manter as luzes acesas na cidade. Cabe à concessionária manutenção de postes e de lâmpadas, que ficam em vias públicas. Dessa forma, se há luzes apagadas ou problemas na iluminação pública, ligue 116 e solicite reparos. E a Prefeitura de Ouro Branco ainda contrata médico para trabalhar na Unidade Básica de Saúde, PSF, no bairro Luzia Augusta. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 6.991,63. Contrata também médico pediatra plantonista, para trabalhar na emergência do Hospital Raimundo Campos, com carga horária de 24 horas semanais e o salário é de R$ 4.800. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde no anexo 1 da Prefeitura, Mais informações através do telefone 31 3741 43 23 88 14 64 45.